E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zero, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui em casa, né? Porque tô fazendo um almoço aqui pra galera aqui hoje. Quero fazer um vídeo mostrando pra vocês o que eu vou fazer aqui hoje, ó. Aqui na mesa já tem algumas coisas. Isso aqui não, né? Isso aqui é... é pra fazer outro jeito. O que eu comprei aqui, galera? Ó, comprei esses vegetais. Esses vegetais, eu não lembro o preço, tem que olhar na nota ali depois. Comprei essa picanha aqui, que eu nunca tinha visto essa picanha em mercado americano. Mas eu encontrei ela agora e eu falei, eu vou comprar pra ver se presta, né? Ó, o outro ele tá fritando ali, hein? Olha o preço, galera, ó. 42 conto, duas peças de picanha. Duas. Uma colada na outra, ó. Aqui, ó, o nome que eles falam aqui, ó. Beef Loin Top Sear Loin. Top Sear Loin. Pra nós é a picanha, entendeu? Vamos ver quanto que ela tá custando? 6,99 a libra. No caso, vai dar uns 14 dólar o quilo, tá? Deu 6 libras. Então, são 3 quilos de picanha aqui, ó. Pesadinha. 3 quilos de picanha por 43... 42 uns quebrados, né? Aí eu vou fazer macarrão também, que tá aqui do lado já. Tô esquentando a água aqui, ó. Pra fazer o macarrão. Aqui esse fogão é muito... ele é muito forte. Tem que ter que tomar cuidado. Porque senão o bicho... Queima rápido as comidas, entendeu? Aí tô fazendo aqui aqueles vegetais nessa outra panela aqui. Até aumentar aqui agora o fogo dela. Aqui é só pra dar um susto, entendeu? Vai ficar top esse negócio aqui, ó. E vou fazer a picanha ali, cortada, grelhada no fogão. Porque eu ainda não tenho churrasqueira. E hoje eu comprei esse micro-ondas. Quem viu lá no Instagram já viu, né? Comprei esse micro-ondas aqui, que a gente tava precisando. Tem muita gente... A pessoa aqui em casa, eles... Faz a comida e deixa guardado. Eu também faço. Aí não tinha como esquentar. Tinha que estar esquentando numa panela dessa. Ou arrumar um jeito, né? Aí eu resolvi comprar esse micro-ondas agora. Entendeu? Aí a gente guarda as marmitas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um macarrão já pronto, ó. Ó. Não tem como esquentar. Teria que esquentar numa panela. A gente gosta de colocar bastante água também aqui dentro da geladeira. Que aí cada um pega o que quiser. Tem bacon aqui também, ó. Mas a pergunta é que não quer calar. Eu tô com o recém-chegado ali agora. Vamos ver se ele vai querer... Vai poder ser filmado. E aí, irmão? Pode filmar você? É um fãzaço aqui do canal. E aí, galera? Aqui tem um... Tem um aqui também, ó. Esse aqui eu já adotei já. Esse é meus filhos mais velhos. Mais novo, velho, né? Esse aqui é o... Gledson. 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 Chegou de... Santa Catarina. Santa Catarina. Show de bola, mano. Assistia muito esse canal lá antes de chegar. É o completo, né? Rony. Há anos aí assistindo, acompanhando aí. Sonhando um dia estar aqui. E, por graça de Deus, hoje tô aí. Olha só onde. Na casa do Ronizelli. Na mansão Ronizelli. Como é que é a senha do Wi-Fi aqui? Fala pra galera. Mansão do Ronizelli. Aqui nós tem aqui videogame, olha aí, ó. Quem quiser jogar. Play 5. Os dois jogos que já estão aqui, ó. Esses dois. E teve um jogo também que eles deram, né, Luan? Sim. Qual que é o nome lá? Baixou de graça? Good Offer. Não. Good Offer já veio também. Ah, inclusive tem que baixar ali, né? Acho que não tá baixado, não. É porque... Tem que colocar o serial. E pisar da internet tem que ter o serial também. Só baixando, né? Aham. Mas, homem, você chegou aqui e já tá com o iPhone 114, velho? Como é que foi? 14 Pro Max, né? Meu amigo. Pra comprar um bicho desse lá no Brasil não é fácil, não, velho. Já vamos... Graças ao Ramizelli, né, pessoal? Pra quem tá alguma dúvida aí sobre a consultoria, sobre o trabalho dele aqui, eu posso afirmar 100% pra vocês que a coisa aqui é séria, pessoal. Funciona mesmo, né? Funciona mesmo. E um dia com o Ramizelli aqui, já resolvi, assim, com esses três meses que eu ia ele bater sozinho aqui. Já durava sem resolver, senão a pessoa cabeça já tava como? Querendo voltar já. Querendo voltar já, né? Querendo aproveitar a passagem de volta. Mas não, mano. Chega, fica aí que o negócio aqui... Falei pra ele, fica aqui que o negócio vai dar certo. Só tem paciência. Esse aqui é a prova viva. Já tem um ano que tá aqui me dando trabalho. Aí, ó. E aí? Seja bem-vindo aos Estados Unidos, mano. Tamo junto, viu? E aí, galera, ó. Fazer um almocinho aqui pra eles. Já tá virando clichê, hein? Não é não, não é não, mano? O pessoal chega, eu faço almoço, o cara chega, come. Já tá no chão, hein? E pior que você trabalha no ramo de comida alimentícia lá. Então, se ficar ruim ou ficar bom, ele vai ter a... O Luan não tem como reclamar, porque tudo é... Se tiver bom ou ruim, ele não entende. Agora você entende. Então, tem que fazer com mais carinho ali pra ver, né? Vamos ver. Então, é o seguinte, galera. Tô aqui com o Gledson. Acabou de chegar lá no Brasil. O Luan também tá aqui comigo sempre. Vou fazer esse almoço aqui. Daqui a pouco a Kenane vai vir também pra almoçar aqui com a gente. E assim que ficar pronto aqui, eu quero mostrar eles, dar a opinião deles, pra ver se realmente ficou legal, se ficou bom, se ficou ruim. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de cozinhar pra bastante gente. E até hoje, eu nunca ouvi ninguém reclamando lá comigo que eu faço. Então, não é possível que dessa vez eu vou ter reclamação, né? Eu tô falando meio alto aqui pra eles ouvirem lá, pra não estragar o meu vídeo, entendeu? Olha só aqui à frente. Olha que clima hoje. O clima hoje tá estranho. Quer ver? Eu vou pedir pro pessoal falar. O que vocês acharam desse clima de hoje, pessoal? Ó, ó. Mas acordou? Meio fresquinho? Tá, pra ser. Daqui a pouco o sol saiu. E aí, daqui a pouco pegamos chuva, né? É. Aí nublou tudo, chuva. É, aí agora chegamos aqui. Agora sol. Sol. E agora são... Que hora que é agora? Agora é 3 e 50 e pouco da tarde ainda. Quase 4 horas. Aqui você vive as estações, é no dia, né? É de manhã. Nossa. Um veio no dia. E aí, vai conseguir colocar alguma coisa aí pra nós aí ou não? Tá difícil aqui, mano. Você mexer nesse trem aqui. Como é que um cara de 24 anos, pessoal, não sabe mexer num videogame desse? Fala pra mim. Só jogava no computador, né? Pelo jeito. Só no computador. Pelo amor de Deus. Aí, isso aqui, quando fica assim, ó. É... Muito iluminado, já não dá pra ver muito bem. Mas eu vou fechar a porta ali agora. Fechar a cortina, só pra vocês verem como é que fica. Rapidinho. Isso aqui fecha aqui, ó. Aí gira aqui. Ah, tem um negócio colado na minha mão aqui. Do outro lado. Vira daqui, ó. Ó. Fechou tudinho. Tem que tomar cuidado pra não quebrar, né? Lógico. Pior que ainda assim, ainda tá meio claro demais essa parte ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Escurecer mais aqui. Tem uma parte aqui que tá meio assim, ó. Tem que ser bem fechadinho. Pra não entrar claridade nenhuma. Aí, ó. Agora já dá pra ver melhor. Uma... Uma imagem melhor. Né não, Lô? Agora, se abrir aqui, meu amigo, aí a claridade entra. Aí já não consegue ver muito bem a tela lá, não. O projetor, né? Ele não foi feito também pra... Pra usar com claridade. Entendeu? Olha só, a água já tá fervendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer o macarrão. Quer ver, ó. Fica aqui olhando, ó. O macarrão eu gosto de pegar ele aqui. Fazer logo um monte, né? Não tem problema, não. Pega ele aqui, ó. Assim. Pega um pouco aqui e depois lavou. Você vem aqui, ó. E quebra ele no meio. Igual assim, ó. Desse jeito. Olha como que fica. Ele fica todo assim, meio que... Entremeado. Que aí não cola um no outro, entendeu? O problema é que voa também pros lados, ó. Ele tem que organizar depois, né? Essa aí é fácil. Rapidamente. Agora eu vou cortar a picanha. Pra poder fazer. Vai ter que ser feito aqui. Mesmo grelhado assim numa frigideira dessa. E vai ter arroz, macarrão... É... Arroz, macarrão, legumes e picanha. Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo pra você nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito ainda, o que você tem que fazer? Se inscreve. Ativa o sininho. Porque tem vídeo todos os dias aqui. Se você gostar do conteúdo, senta o dedo no like. A meta desse vídeo aqui é mil likes, tá? Então já vai aqui embaixo, ó. Senta o dedo no like. Não custa nada pra você. Ainda vai sair uns fogozinhos de artifício aí pra você. Quando você clicar no joinha. Tem gente que não sabe, né? Porque nunca clicou. Infelizmente assiste todos os vídeos, mas não dá um like. Né? Que a retribuição que você pode dar pra mim é um like. Então... Vai lá. Puf! E compartilha com seus amigos. Que duvida, né? Se o Rony Zé, ele sabe fazer comida. Né? Que eu falo que eu sou cozinheiro. O pessoal fica na minha dúvida. Mas você não tem a prova aqui, ó. Viva de que eu sou cozinheiro mesmo. Que eu sei fazer comida. E uma dica que eu vou dar pra vocês. Que eu vou falar também, né? Eu sempre gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. O arroz tá ali. Tá cozinhando. O macarrão tá aqui. O legumes tá aqui. A carne eu não fiz ainda. Por quê? Porque eu tô fazendo vídeo com vocês. E eu preciso cortar ela. Depois que eu cortar, já vou colocar outra frigideira ali. E a carne já vai estar sendo feita ali do lado. Então... Quando terminar, vai tudo ficar pronto ao mesmo tempo. Só que eu tenho que ficar de olho pra não queimar nada, né? Beleza? Então fica aí que daqui a pouco eu volto com vocês. Eu acho que não precisa nem comer pra ver que tá bom. Mas... Eu prefiro fazer o teste. Eu vou esperar vocês comerem. Olha isso, galera. A picanha vai ser feita assim, ó. Grelhada na frigideira. Os legumes aqui já estão prontos. Com o arroz ali, você pode colocar um pouquinho mais de água numa temperatura mais baixa agora. O macarrão já tá praticamente pronto aqui também. Vai ser o molho Alfredo. Molho Alfredo é bom ou não é? Ele nunca comiu um macarrão melhor do que o que eu fiz. Você também, eu acho, nunca vai ter comida. Quer ver? Olha aí, agora ele ligou a luz e ficou melhor pra mostrar, ó. Olha aí que picanhazinha. Picanhazinha magra, né, ó. Só uma filhinha aqui. De gordura, mas tá bonitinha. Parecendo picanha de Nellore, né? Daqui a pouco nós volto aqui, galera, mostrando esses homens comendo. Vamos ver se vocês vão gostar. Ó o Luan, disse que sabe fazer as coisas. Vai lá, Luan. Eu tô cozinhando minha maior, você quer enganar aqui, né? Você quer enganar aqui. É, aí daqui a pouco o pessoal vai pensar que é ele que fez. O arroz e o negócio que ele fez. Ah, foi, aham. Tá bom, então. Olha aí, essa picanha, moço. Coloquei sal grosso. Picanha tem que ter sal grosso. Deve ser. Entendeu? Vamos que ver. Vamos ver o que vai dar aí. Galera, pra finalizar esse vídeo, eu cortei uma pecinha aqui, enquanto os outros estão fazendo ali. Cortei só um pedacinho aqui, pra ver se vocês vão experimentar. E aí, Luan? E aí? Ué, tá pronto? Mal passado, hein? Ah, não. Mal passado, você não gosta? E aí, é menino criado com vó. Vamos ver aqui, ó. Você é especialista, vamos ver. Vamos ver aqui a resposta agora. E aí? Nota 10? Aí, ó. Na verdade. Agora aqui não come carne crua. É, rapaz. Eu vou falar pra você, hein? Você ia assistir, rapaz. Meu Deus do céu, gente. Não come carne crua. Tem que fazer um mais bem pausado pra ele, então, hein? Agora é minha vez, né? Tá top. Macia, mano. Muito bom. Agora vou ter que tirar um pouco aqui, mal passado. Deixar umas pra passar mais pro Luan comer, né? Pensou, gente? É isso aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nós vamos comer isso aqui daqui a pouco. Mas a pergunta que eu não quero calar. Beleza. E aí, Luan? Agora você não tá com... Cara, excelente, cara. O que mais você gostou aí? Carne, macarrão? Cara, acho que a carne, né? Muito passada. Você quase não gosta de carne, né? Eu gosto de carne queimada, mano. Quase queimada. E aí, meu irmão? Top, top. Não tem defeito, não. Não, tem... Só elogio, é ou não, Luan? Top mesmo. Então, graças a Deus, é isso aí. Já dá pra casar, hein? A mãe vai botar de sorte. Aí, ó. Valeu.